Mr. Skool Skeleton Dark Gauzy Caveiro Caveirose Silver Skool Mini Gauzy Fala sério Bom dia galera, meu nome é Rogério e tá no ar mais uma... Não tá no ar mais uma videoaula Bom dia galera, meu nome é Rogério e não tá no ar mais uma videoaula Essa videoaula... não é uma videoaula Esse video aqui é um video de agradecimento a você que entrou no canal Você que viu os videos desse ano Você que vai ver os videos em 2014 e não viu todos ainda Eu tô aqui pra contar uma história pra vocês Quando eu comecei a fazer as videoaulas em torno de março aí Eu tinha 12 inscritos no canal E em torno aí de 5 mil visualizações Certo? O tempo foi passando, as aulas foram vindo e tal Eu tô com umas 40 e poucas aulas aí E hoje o canal tá com 10 mil inscritos E em torno de 700 mil visualizações E a gente quer crescer mais Então o crescimento a gente deve a você aí que viu os videos e se inscreveu no canal Beleza galera? Então esse é um video mais de agradecimento Você não tem ideia nesse ano como é me divertir fazendo essas videoaulas Toda vez que eu leio os comentários de vocês no Facebook e no Youtube Isso dá mais força, dá mais combustível pra gente continuar fazendo nossas videoaulas Então eu tô preparando aulas em outros formatos Preparando as aulas de lousa também Fazendo parcerias com pessoas de outros canais Pra gente juntar anatomia, fisiologia, com química, física E outros assuntos aí relacionados com a formação de vocês Então aqui eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão no canal Então compartilha os videos aí Que compartilhando os videos Dando joinha nos videos você ajuda a divulgar ainda mais o canal Então esse ano a gente conseguiu 10 mil visualizações em questão de 6 meses aí Certo? Então o objetivo pro ano que vem é conseguir muito mais gente E ajudar muito mais pessoas Então quando a gente percebe que algo que a gente faz pode ajudar muita gente Isso é um combustível pra gente continuar fazendo essa atividade Então eu tô vendo aí que nesses videos eu tô ajudando vocês aí de alguma forma Ajudando mais do que atrapalhando, é lógico Em alguns videos tem alguns erros O objetivo pro 2014 é melhorar a qualidade das aulas E diminuir a quantidade de erros que a gente tem nas aulas aí Beleza galera? Então muito obrigado por tudo Por se inscrever, por ver os videos, por compartilhar, por dar o joinha Por tudo isso que vocês fizeram esse ano E me deixou muito feliz Eu me diverti muito e espero que vocês continuem se divertindo em 2014 Então eu tô aqui pra dar boas festas pra vocês Bom Natal, bom Ano Novo Curte com a família, vai viajar Esquece um pouquinho aí Esse negócio de livro, internet Esquece um pouco disso Vai viajar, vai pra praia, vai pra montanha Vai com o papai, vai com a mamãe, vai com o namorado, com a namorada, com a mulher, com a esposa Ou sei lá com quem Mas vai Esquece um pouquinho disso Porque agora em janeiro eu tô preparando uma sequência de aulas legal aí Já vou deixar um bom material preparado pra ir lançando aí A partir de fevereiro Então em janeiro não vai rolar nada aí Porque vocês vão estar de férias E nosso ano letivo aqui no canal vai começar em fevereiro Beleza galera? Muito obrigado de coração E até o próximo ano Fomos! Mimigose!